Há cerca de um ano, o tufão Rayan causou devastação nas Filipinas, matando mais de 6.300 pessoas e deslocando outras 4 milhões. Na época, o governo local e o alto comissariado da ONU para refugiados ofereceram ajuda a mais de 700 mil sobreviventes. Hoje, o trabalho de recuperação ainda não acabou. Enquanto a maioria dos deslocados retornou aos seus lares ou foi realocada, aproximadamente 20 mil pessoas ainda vivem abrigos ou estão hospedadas nas casas de outras famílias. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.